The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Caption on the Go. Esses são os topics que abordaremos hoje sobre o Caption on the Go. As expectativas atuais dos clientes, nossa oferta como empresa de software, Caption on the Go, em que contexto ele se aplica, a solução em si, Caption on the Go, as funcionalidades dessa solução, e quais são as bandas e opções que temos em termos de licenciamento. As soluções OL Connect. Quais são as expectativas atuais do cliente? Vamos começar visualizando. Os clientes hoje desejam implementar soluções mais rápidas, direcionadas, que lidem com seus principais processos de negócio, ajudando em seus esforços de transformação digital, que é uma obrigatoriedade praticamente hoje. A Objetivo 1 é tradicionalmente apaixonada pelo desenvolvimento de novas tecnologias, com anos de experiência, expertise, implementando soluções de acordo com a necessidade do cliente. Todas as nossas soluções são personalizadas para cada cliente. A gente está no DNA da empresa personalização. Quanto à tecnologia OL Connect, nós aproveitamos esses pontos fortes para fornecer soluções padronizadas para os principais processos de negócios com foco no gerenciamento de saída transacional. É isso que nós vamos estar falando hoje sobre o Capsule Undergoal, sendo gerenciado pelo OL Connect, aplicado às transações eletrônicas. formulários e eletrônicas transacionais. Qual é a nossa oferta como empresa de software? Ajudamos na transição dessa transformação digital para melhorar a experiência do cliente e reduzir o custo operacional. Por exemplo, a gente pode aplicar na transformação digital um Business Process Automation. Nós temos o nosso módulo do OL Connect Workflow. Ele ajuda no Business Process Automation. Resolvemos também o desafio de integração de sistema, porque podemos capturar dados de mais de um sistema e o nosso Workflow pode integrar esses dados e manusear esses dados, formatando um modelo de dados para interagir com saídas de mainframe ou saídas de sistemas legados, Linux e Unix, AS400, ou mesmo integrando com SMs e ADMs do mercado. Nós criamos, gerenciamos e distribuímos e automatizamos processos de documentos transacionais corporativos. Esse é o que a gente sempre trabalhou nessa área. Trazemos captura digital nativa para dispositivos móveis, porque a gente lida com o dado nativo digital. Ele não nasceu de um papel ou de uma digitalização em que é necessário um OCR. Muitas vezes o OCR tem que passar por um processo de validação. No nosso caso, não. Como a gente já lida com o dado nativo original para criar, compor, indexar e distribuir, a gente já lida com o dado nativo original e colocamos isso em dispositivos móveis. Fazemos composição de documentos sofisticados com distribuição multicanal. Não somente para formulários eletrônicos em smartphones, tablets, mas também em meio com PDF anexo ou integração com o sistema de gerenciamento de documentos. Tudo isso a gente... E a distribuição multicanal por SMS, por mensagem de texto, por vários outros tipos disponíveis. Então, são mais de 100 conectores disponíveis no nosso workflow para uso. Nós agregamos valores para os processos de negócio mais comuns que impulsionam esse negócio. Quando a gente fala de transação, a gente está falando de fatura, está falando de nota fiscal. Tudo que impulsiona o negócio de uma empresa. Em que contexto se aplica a solução Capture on the Go? Vamos olhar um contexto muito comum e analisar, segundo a Data Capture em Transporteiro e Logístico da IDC. 80% da impressão computativa é relacionada a transações. Então, faturas, pedidos de compra, comprovando de entrega, conhecimento de transporte, são parte de processos básicos importantes de cada empresa. Representam elementos mais críticos em processos de negócio de uma empresa. Esse tipo de transação. E, paradoxalmente, 80% das impressões corporativas são documentos que antes foram desenhados eletronicamente e passaram para o papel. e aí a gente tem que lidar com o papel, processo de papel. Então, por que não, já desde a origem da geração, a gente já não integra uma automatização de processo desde a origem? E evita digitalização, nesse caso. Então, como estão os seus processos hoje? Geralmente, o papel causa muita eficiência em processos. Cada processo de papel implica vários passos que dependem de interação humana, passa por mão a mão. O tempo gasto entre esses passos, desde preencher um formulário, até digitalizar via escânia, ele contribui para a ineficiência de um processo. Esse processo manual geralmente causa erros e custos adicionais de tarefas, como, por exemplo, ter que preencher um formulário no local, ou então processar um formulário de devolução devido a um erro, ou então ter que digitalizar para corrigir o erro, ou fazer uma reentrada que entrou errada, então a gente vai ter que entrar novamente. E são processos que são propensos a erro e têm custos adicionais. Em transações de delivery, especificamente, cada minuto vale ouro. É importante minimizar esses intervalos de tempos e reduzir as latências entre os processos, de forma a acelerar cada um deles. Então, quando a gente automatiza essas tarefas, o fornecedor de produto ou de serviço se beneficia com a intervenção manual minimizada, redução de erro por manipulação manual, menos tempo usado para corrigir esses erros, que a gente tem, como a gente transforma, se a gente transformar em digital, isso, a gente ajuda nesse tempo, nesse item. Aumento da precisão e confiabilidade dos processos digitais. E aí, qual a solução que a gente propõe para essas ineficiências? A solução é Caption the Goal. É uma solução desenhada para a automatização da força do trabalho móvel. Então, a gente tem aí as aplicações típicas para Caption the Goal. Gerenciamento de serviços de campo, automatização do proof of delivery, que é o processo de entrega e a prova de entrega que foi entrega à mercadoria ou serviço. E o costume on board para a melhoria da experiência do cliente. Traz o cliente para um novo nível, para uma melhoria desse processo que é muito importante, principalmente nesse processo no mundo atual de pandemia que o digital vem muito forte, o costume on board é super importante. melhorar a experiência do cliente. Para toda indústria com trabalhadores remotos, a gente pode ajudar no transporte e logística, melhorando esses pontos, na manufatura e no serviço de campo. Entre os serviços de campo, vai destacar, por exemplo, o delivery de uma mercadoria, um atendimento técnico em campo ou então mesmo um atendimento de saúde em home care, que você pode trabalhar com as transações em tablet, smartphone. ou através, por exemplo, de uma oferta de um formulário em processo de melhora de experiência de um hóspede em um hotel. Vários processos do hotel, a gente pode melhorar a experiência dele. O receptivo no mercado de turismo, entre outros processos. Só alguns exemplos. com o Caption The Goal, é um app móvel que está disponível nas três lojas, tanto no Apple Store, como no Android, como também no Windows Mobile. A gente tem aí o Windows 10 também, a gente tem a captura dessas informações. Hoje, mais e mais pessoas estão usando o dispositivo móvel para agenciar seus trabalhos remotos. Isso é uma realidade. com o Caption The Goal, você cria seus formulários digitais e interativos, adicionando conteúdo multimídia, fotos, vídeos, imagens, mapas. Acione o workflow de documento transacional para processamento automatizado e transações mais rápidas. Você dispara daquela transação, dispara outros processos personalizados e outros workflows. Então, ao contrário de outras soluções de gerenciamento de transações, porque a gente está falando de gerenciamento de transações, muita gente confunde com captura de documentos ou captura de informações. Não, a gente está gerenciando transações. O Caption The Goal fica no meio da transação, vem uma transação da empresa e vai uma transação, vai um retorno da força de trabalho móvel e essa força de trabalho móvel e quando retorna ele dispara outros processos. Então, ele está no meio de uma transação. Então, o Caption The Goal permite que capture dados em campo. Então, captura também facilmente dados e conteúdo multimídia, assinaturas, imagens, conotações, manuscritos no próprio tablet ou smartphone e coordenadas de GPS. Acomoda facilmente o sistema de bancos de estados existentes, porque o nosso workflow conecta-se com qualquer tipo de banco de dados. Você desenhe seus próprios formulários, documentos, sem modelos pré-definidos, que é comum em soluções de app móvel. Vem um modelo definido. Não, você tem um design para personalizar os formulários como você quiser e colocá-los em execução a execução em um aplicativo móvel. Então, a gente cria, a gente oferece uma flexibilidade para formatar do seu jeito. Você faz o seu documento como você quer. Você existe o design, a solução vem com design e está no nosso DNA libertar o nosso cliente de consultorias caras. Então, liberta o nosso cliente para criar seu próprio design, seus próprios documentos e seus próprios fluxos. ele toma controle do processo. Então, o nosso DNA é isso. Não tem restrição e aí, após esses formulários personalizados, criados por você, pelo nosso cliente mesmo, inicia o workflow de documentos através do dispositivo. Então, a partir do momento que você submete um formulário desde o celular ao tablet, você gera e inicia outros processos. Dispara ações para submeter um documento para processamento. Então, isso é muito forte na nossa solução, que é uma solução de gerenciamento de transações. O nosso workflow começa com design, que eu acabei de comentar, que você cria o documento em HTML, ou seja, eles também são documentos responsivos, são formulários eletrônicos, que vão para o smartphone, para o tablet, para o nosso app Caption The Go. Eles são responsivos, eles adaptam a tela do celular ou do tablet. Eles podem criar, e o mesmo design cria tanto esses formulários eletrônicos como o próprio PDF, personalizado, e os dados de diversos sistemas que você tem. A gente, via workflow, consegue integrar todos os dados de distintos sistemas. E aí, após esse processo, a gente conecta, distribui, o nosso workflow já toma conta, o workflow do AirConnect, já distribui para os funcionários trabalhando em campo, para grupos de funcionários ou para funcionários um a um. O funcionário, através de seu smartphone ou tablet, visualiza e completa os documentos que são direcionados para eles. E cada dispositivo móvel tem o seu usuário, e esse usuário que está recebendo, ele recebe um repositório próprio do app local no smartphone que tem a sua biblioteca específica. Então, durante o processo de completar esses documentos em campo, você pode adicionar a localização geográfica onde você está, textos livres, fotos de produtos ou de pessoas ou da transação ali que você está realizando naquele momento, armazena e os dados são capturados, esses dados são capturados e enviados de volta, né? Assim que é enviado do disposto de imóvel para o fluxo do Conet que integra com o sistema da empresa. Após isso, o próprio fluxo do Conet adiciona processos, arquiva, salva, enquanto o banco de dados é atualizado em tempo real. Esse é o workflow do Caption The Go. Em mais de uma ocasião, sua conexão com a internet falhou durante suas atividades de serviço em campo? Isso é uma pergunta muito comum. Com vários, se você tem um app que trabalha online, você depende da conectividade para você trabalhar. No nosso caso, o Caption The Go não é obrigatório você ter conexão com a internet, você pode trabalhar no modo offline. Uma vez que o formulário, os documentos foram baixados para o seu smartphone ou tablet, você pode ir para campo realizar seu trabalho que não precisa de conexão, ele localmente, você pode preencher localmente no smartphone, ele vai para uma fila de envio, mesmo que não esteja online. E aí, os documentos formulários são enviados assim que a conexão com a internet voltar. Você esquece ele lá, completou seu trabalho, vai para o próximo cliente e aí, o próprio dispositivo, assim que tiver uma conexão, já envia para o Workflow que conecta com todos os sistemas da empresa e atualiza todos os bancos de dados disponíveis. Os seus dados são sensíveis e têm que ser mantidos seguros em todos os momentos. Então, a lista dos documentos que aparecem no dispositivo móvel são formulários que foram enviados para aquele usuário e ele é feito um download para ser visualizado no dispositivo. Uma vez que os documentos são baixados, eles são armazenados na biblioteca do usuário local e fica disponível mesmo estando offline na biblioteca. cada usuário ou grupo de usuário pode acessar apenas o conteúdo que é direcionado para ele. Como cada dispositivo móvel você tem que logar o app com o usuário, então é direcionado o usuário para cada um tem seus formulários transacionais específicos para trabalhar. Tá. Tá. E aí a gente tem o compartilhamento seguro. Por quê? Porque o que é enviado do dispositivo para o servidor L-Connect são só os metadados, são só as fotos, as assinaturas, não é enviado o formulário completo e essa conexão é segura, que garante uma segurança maior. Tá. Esses dados podem assumir diversas formas, você pode acrescentar informações no seu formulário, como comentei, você tem um design para fazer o seu próprio formulário, você acrescenta imagens, assinaturas, seu logo da empresa, anota manuscrita, geolocalização, né? No momento que você está preenchendo, você pode gravar localização, geolocalização, isso gera um mapa num relatório ou na prova de entrega, né? No comprovante de entrega, você pode gerar um mapa lá no final de onde você preencheu esses dados aí em campo. Adiciona imagem ali como num processo de delivery de mercadoria, por exemplo, você pode adicionar em cada item ali que a gente está mostrando, tem o item da... aqui, tem cada item aqui do formulário, né? De entrega, você tem um ícone aqui que você adiciona uma imagem como prova de entrega ou para gravar danos, se você tiver uma mercadoria com problemas, né? Você pode tirar foto e aí essa foto vai ficar nesse item aqui, vai ficar direcionada para esse item. Então, você consegue com isso melhorar a qualidade de problemas, de resolução de problemas. Acelera, que eu comentei no começo. Altere quantidade, por exemplo, você tinha que entregar 10 itens desse produto, 10 unidades desse item aqui, desse produto aqui. Então, um deles danificou, então, você está entregando 9. Então, você atualiza aqui, na hora da entrega, quebrou uma garrafa, eu vou entregar 10 garrafas, quebrou uma garrafa. Eu tiro, posso agregar a foto, posso diminuir a quantidade de 10 para 9 aqui, e automaticamente isso vai atualizar lá no sistema e vai informar o back-office que tem teve um problema com uma garrafa. Da mesma forma, uma outra situação que é aplicável aqui em um formulário, é que se você, se algumas entregas, o cliente pode desistir de parte do produto. Ah, eu encomendei 12 garrafas, mas vou ficar com 6 garrafas porque sobrou garrafas do dia anterior. Então, ele pega essas 6 garrafas e devolve para o caminhão. Essas 6 garrafas que retornam para o caminhão, quando eu colocar aqui quantidade 6, isso aí o próprio back-office pode inteligentemente acrescentar ou oferecer geograficamente para alguma, vamos dizer que a gente está falando aqui de entrega de cerveja, em algum bar da região pode entregar essas 6 que voltaram. então, você tem uma melhoria na logística que você pode agregar essa melhoria é só adicionar inteligência nessa questão de entrega. E a assinatura, ao momento que o cliente assina no smartphone ou no tablet, você pode agregar a nossa tecnologia, agrega o timestamping, automaticamente. ele assinou, deu um ok e aí a gente pega a hora e a data daquela assinatura. Com isso, você garante também um QPI nesse caso, um ponto de medição de estatística, de realmente quanto tempo, que hora, em que momento o cliente recebeu essa mercadoria e completou o processo. E a gente pode trabalhar com essas estatísticas. se beneficia de uma sequência infinita de ações. Depois que você submete as formulárias, ele dispara outros processos e ações como melhora no faturamento de contas a receber, dispara um processo de contas a receber, porque você entregou e aí é um pós-pago no caso de muitas empresas, você entrega e depois cobra. Não é uma experiência de pré-pago e pós-pago. Então, com isso, você tem um processo de contas a receber. Então, a gente pode ajudar integrando esse processo de contas a receber. O próprio L-Connect pode criar um fluxo de contas a receber. E aí, você tem uma, incluindo um dashboard, e aí você tem atualização também do sistema da empresa automaticamente, assim que o formulário é processado. também, conforme já comentei, somente os dados capturados no formulário são transferidos. Por quê? Porque como o Connect, ele é também um mecanismo de composição de documentos, a gente não precisa do formulário retornando. A gente sabe o ID daquele, a identificação única daquele formulário, né? Então, quando volta esses dados capturados, a própria ferramenta, a própria solução, reconstrói o formulário e faz um formato de PDF de saída para ficar no portal ou por e-mail. Então, cria, atualiza o banco de dados, cria um dashboard na web para mostrar o resultado do que está sendo coletado, enfim, tem uma série de processos que, mas o interessante é que diminui a largura de banda porque você não tem que voltar com todo o formulário, você volta só com o que foi capturado e com a identificação o próprio Heliconet recompõe no servidor, tá? Quais são os benefícios da solução? Você não transporta mais papel, né? Você transporta dispositivo móvel, eletrônico, você transforma o formulário em digital. Qualquer informação que você deseja incluir pode ser adicionada digitalmente, você tem um design para criar como você queira o seu, como você quiser o seu formulário eletrônico. Você reduz a intervenção manual porque não tem o risco de erro já que é tudo digital e o tempo é otimizado, né? Porque você automatiza e online você tem um resultado de ida e vinda de informações muito rápido. O banco de dados é atualizado em tempo real, assim que volta o formulário ao workflow do Connect e ele atualiza todos os bancos de dados ao mesmo tempo que os processos são acionados. Tá? Os clientes também desfrutam de uma melhor qualidade de serviço, inclusive o tema do webinar é como melhorar a qualidade de serviço, né? Do seu cliente. O fluxo de caixa é reforçado, né? Você tem controle total dos processos, você se beneficia de uma melhor qualidade de arquivamento, você não passa, não tem OCR e não tem que passar para uma validação de OCR, né? Então, você tem como a gente lida com dados nativos, então, esses dados nativos vão e a gente consegue atualizar e arquivar com qualidade, criar os metadados com qualidade em cada cada um desse desse dessa transação, em cada transação. E aí, você se beneficia de uma com uma nova solução sem nenhum impacto sobre o sistema existente, como a gente captura, inclusive, a gente tem um driver próprio, né? Que você imprime para o OL Connect e aí você a gente pode disparar um formulário eletrônico a partir de uma impressão, então, praticamente todo o sistema imprime, então, para a gente a impressão é dada, então, a gente consegue capturar dados de qualquer sistema e mesmo os nossos conectores ou FTP ou conectores SFTP ou, por exemplo, o REST4API que a gente interage com dados JSON com outros sistemas, então, tem uma infinita possibilidade de integração com outros sistemas. Então, e isso você adiciona o mobile nesses processos facilmente, tá? sem mudar muito a sua infraestrutura existente de TI. Ok? Funcionalidades do CaptionTheGo é uma aplicação móvel, você pode imprimir via Wi-Fi dele, você tem um painel de administração web, você administra os usuários que você adquire os usuários e do CaptionTheGo e também os documentos que estão sendo transacionados, você consegue, você tem uma interface web, um portal web em que você, administrativo, que você consegue visualizar usuários e documentos sendo transacionados. você tem automatização de processos, um workflow que você integra conforme eu já comentei, é uma captura de dados, também faz captura de dados tanto em modo offline como online e você pode adicionar dashboard com ícones para o status de cada parte do processo, em preparação, depois de livre, num caso de delivery, mas aqui aplica-se a, por exemplo, numa manufatura você pode fazer acompanhar o processo de manufatura de um automóvel, por exemplo, é com uma solução dessa, tá? Quais são as opções de bundles e licenciamento do CaptionTheGo? Para facilitar vocês a adotarem a solução CaptionTheGo, a gente criou dois bundles principais, um bundle é o CaptionTheGo Starter, o CaptionTheGo Starter, ele inclui um PlanetPress Connect, que aí vem com, tanto com o designer do PlanetPress Connect como do workflow do PlanetPress Connect, ele é um modelo de licenciamento e subscrição e inclui também 10 usuários de CaptionTheGo, então você tem todos os recursos tanto como o design, tanto o design, o workflow, o server, que faz toda a integração com a cloud do CaptionTheGo que controla os usuários e nesse caso são 10 usuários, tudo incluso num pacote só, num código só, a gente tem o CaptionTheGo, é uma subscrição anual, você tem todos, inclui também opcionais que são o PlanetPress Imaging também para Connect, também inclui o Optimize Output para impressão com linguagem de impressão PCL, PostScript, etc, isso tudo está incluso nesse pacote. O CaptionTheGo Enterprise já é um bundle para licenciamento perpétuo, para grandes empresas e inclui tudo necessário, tudo que eu comentei para o Starter, só que para até mil usuários, então ele expande a possibilidade sendo o que é um licenciamento perpétuo, é diferente, com o OilCare, com manutenção de OilCare que pode ser contratado até cinco anos. Recurso que temos disponível para que vocês possam entender mais cada solução, deixa eu apresentar aqui a tela do nosso do Browse, aqui nós temos o site principal da Objetivo Lune, dentro do site aqui em Suporte a gente tem aqui em Produtos a gente tem CaptionTheGo, acessando CaptionTheGo você acessa essa página aqui do produto, você tem vídeo aqui já fazendo essa explicação mais detalhada, você tem o fluxo de documento aqui e tudo que eu expliquei hoje tem explicado no site, você tem um processo de entrega, então a gente tem uma solução Proof of Deliver que a gente chama, que a gente tem uma demo para essa solução Proof of Deliver que trabalha com CaptionTheGo e é uma demo que mostra muito bem todos os conceitos que eu passei hoje no webinar, aqui tem um outro tem um outro vídeo você pode navegar aqui você tem todos os conceitos que eu estou comentando hoje você tem eliminando atrasos fluxo de caixa tá e aqui na demo a gente tem também essa demo Proof of Deliver e tem demo de CaptionTheGo que Proof of Deliver que é muito interessante essa demo tem até um vídeo mostrando a demo e tem a demo em si e várias demos de CaptionTheGo são formulários que estão disponíveis para tem que ter uma conta learn é só se registrar aqui você se registra nessa conta learn e aí você tem inclusive instruções de demo um pdf e você tem as demos prontas para várias demos de vários exemplos para que você pode você pode usar com a sua conta do learn tá é Bill of Land evento de feedback são exemplos de formulários eletrônicos pré-prontos e aí você tem deixa eu mostrar também o e-learning você tem o e-learning que tem aqui dentro do nosso site do e-learning que também é acessível por aqui você vem aqui em suporte tem o e-learning tá aí ele entra para essa página aqui na página do aí você tem aqui nos tutoriais o CaptionTheGo que abre essa página aqui nessa página a gente tem os pré-requisitos para mover uma solução CaptionTheGo você tem um vídeo aqui criando o seu primeiro template tá criar um template quando a gente fala que a gente dá liberdade é você pode criar aqui ó tem um template o user aqui isso aqui é o designer do Connect é o design que a gente comentou eu vou criar um template do branco aqui tá desde zero aqui você pode personalizar pode fazer de distintas formas tá então quando você cria já já parte para um template toda a parte irresponsível tudo isso já é configurado automaticamente tá e aí você usa mouse para fazer por exemplo CaptionTheGo elementos adicionar data elementos de data adicionar adicionar por exemplo isso tudo você faz um formulário aqui você adiciona geolocalização para capturar geolocalização de onde você está e aí você vai fazendo seu formulário eletrônico e consegue fazer com o mouse aqui ó quero adicionar a câmera do celular do smartphone do dispositivo móvel quando então você vai adicionando aqui os elementos e aí você abre o data mapper que é a parte de eu posso pegar aqui um data mapper qualquer que é o dado cria um modelo de dados data mapper e aí eu tenho um dado de saída quando a gente lê o data mapper e aí esse dado eu posso e aí eu transformo aquele meu formulário que eu estava fazendo que é um formulário para captioner geol eu transformo ele 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 em transacional como é que eu faço isso eu pego aqui o número do cliente pode botar aqui o nome do cliente aqui e coloca aqui dentro desse desse campo aqui e aí eu tenho eu tenho o nome do cliente aqui é transacional eu arrastei quando eu dou um preview aqui vou fazer um live aqui eu tenho lá Mr. Shiri está aqui ela está aqui se eu botar no próximo no próximo dado por exemplo do minha base de dados tem o Mr. Noi está ali Mr. Noi e ele virou um formulário transacional ele virou um formulário transacional que aí você tem todos os elementos de um formulário eletrônico você mesmo cria com essa flexibilidade essa liberdade era isso que eu queria mostrar para você como recursos disponíveis para vocês entenderem mais a solução Caption The Go qual é o nosso diferencial como empresa o Objetivo Lune nós temos software com a maior base entalada em toda a nossa indústria evita o risco de adotar uma solução recém-lançada que acabou de ser lançada a gente tem um histórico de 25 anos de desenvolvimento de software a ferramenta é amigável para a composição dinâmica de documentos usando códigos abertos quer dizer deixa eu só comentar aqui aqui por exemplo nessa nossa esse nosso design aqui eu entro aqui no modo design e eu quero botar o nome aqui se eu for aqui no código fonte do que a gente está fazendo a gente vai ver aqui que se eu botar aqui nome eu vou digitar aqui nome nessa área aqui nome dois pontos e aí se eu for aqui para o código fonte eu vou ver aqui nome isso é um html então quem conhece html javascript pode ir diretamente aqui a nome editar aqui do cliente aí eu volto lá no preview no live aí vai mostrar lá nome do cliente que eu adicionei lá no código html aí você vem aqui no número 3 a madame melissa está aqui a madame melissa que é o nome cliente então com isso você tem a liberdade de criar e você tem a potencialidade de usar uma linguagem amigável e conhecida com uma internet como fonte de informação tá que são códigos abertos de programação integra-se facilmente sistema existente empresa global com escritório em todo mundo provendo suporte atendimento local na sua língua local né nossa tecnologia combina comunicação digital com a comunicação impressa tradicional sem problema compatibilidade de hardware tradicionalmente a gente sempre foi capaz de criar inteligência para a composição de documentos dados variáveis para impressão e agora a gente traz esse know-how para o mundo digital né então a gente com a nossa capacidade de integrar a sistemas e com o Caption the Go a gente traz o nível digital aos mesmos fluxos que antes fazia para impressão né e ainda faz para impressão quando necessário tanto é que o nosso conceito é conceito omnichannel então sendo que a gente agrega uma capacidade de automatização completa incluindo tecnologia móvel para transformação digital de processo melhora a experiência do seu cliente com as nossas soluções tá essa é a mensagem principal que com todos esses recursos que eu apresentei para vocês vocês tem como oferecer uma experiência melhor para o seu cliente tá perguntas como os usuários são controlados no Caption the Go ok é interessante o seguinte eu comentei aqui que tem uma cloud existe uma cloud que você tem um portal de administração que eu mostrei durante a apresentação e aí nesse portal você por exemplo você contrata o Caption the Go Starter o Caption the Go Starter ele vem com até 100 até 10 usuários né então nesses 10 usuários você consegue controlar e criar os usuários que vão conectar no dispositivo móveis através desse portal admin aí então isso você controla os usuários você tem até 10 que não pode ultrapassar as 10 você cria os 10 usuários lá e aí você bota geralmente um e-mail através do e-mail o nome e aí uma senha para cada um você e aí a pessoa baixa o app das lojas eletrônicas né e coloca seu usuário lá e aí a partir desse momento ele faz parte integra ao workflow do do connect e consegue fazer a integração desses processos tá então é controlar através de um portal tem um portal admin aí ok mais perguntas não bom eu agradeço muito a atenção de vocês obrigado por participarem desse webinar ele vai estar gravado para vocês quiserem consultar depois partes dele vão ficar disponível e vejo vocês no próximo webinar ok muito obrigado e boa tarde a todos